A Melody chegou, só que em acesso antecipado, o que significa que a maioria de vocês ainda não a desbloqueou, já que ela só chega oficialmente nessa quinta-feira, onde é o momento de você gastar ali os seus valizinhos e tudo mais pra pegar a nova Brawlerzinha mítica do jogo, e eu tô devendo um vídeo pra vocês há muito tempo, desde a época dos Sneak Peaks, então vou trazer esse vídeo pra vocês hoje, que é a Melody versus todos os Brawlerzinhos do jogo, e ficou um pouquinho diferente do padrão que eu costumo trazer pra vocês aqui, porque é uma Brawlerzinha com habilidades diferentes, mas eu acho que você vai curtir e já vai se atentar ao que fazer com a Melody quando você pegar ela no lançamento nessa próxima quinta-feira, beleza? Fala, filhotes! Tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vinho, tô de volta com mais um vídeo de Brawl Stars no canal. Antes da gente começar esse vídeo, eu quero pedir pra você se inscrever no canal, ativar o sininho pra você não perder nenhum dos conteúdos que eu trago aqui praticamente todos os dias. Você também pode utilizar o código Vinho na loja do Brawl e dos outros jogos da Supercell. Quando você for comprar suas gemas, suas skins, seus passes, seus pacotes e tudo mais, e isso ajuda demais o canal. E você também pode participar do canal lá no WhatsApp, o link tá aqui na descrição, e como sempre, você será muitíssimo bem-vindo, beleza? E pra gente não perder muito tempo, a gente já começa daquele jeito, e eu coloquei numa distância diferente do normal, rapaziada, pra que ela, obviamente, ative as suas notas musicais, e pra que a gente consiga um resultado que seja diferente dela, ela perdendo pra todos os Brawlers, que é exatamente o que acontece se a gente for utilizar somente o ataque principal. Então não tem graça trazer um vídeo desse pra vocês, ela perdeu pra simplesmente todos os Brawlers do jogo, utilizando somente o ataque principal dela, que como vocês estão vendo aí, causa pouquíssimo dano. Ó, olha só, 920 de dano, então, obviamente, ela perdeu pra todos os Brawlers somente com o ataque principal, por isso que eu tô colocando ela aí numa distância um pouco mais curta, pra que as notas musicais que ela ganha com o seu ataque, atinjam também o adversário, e a gente consiga ter um resultado pelo menos diferente, a gente já viu aí, por exemplo, um empate com o Barley. Mano, o que que acontece com ela? Ela é uma Brawlerzinha que tem um ataque a longa distância, que causa pouquíssimo dano, só que ela é um algoz, ou seja, você vai poder rushar os seus inimigos, e aqui nesses embates, te dá, obviamente, aquela impressão do que você pode rushar e do que você não pode rushar. Os Brawlers que ela não vencer aqui, não é tão interessante você rushar e ficar atacando esse Brawler, então é mais interessante você fazer um rush e voltar, já que ela tem três rushes por super. Os Brawlerzinhos que ela consegue levar aqui, do jeito que vocês estão vendo, aí é um pouco mais tranquilo de você fazer o rush. Por exemplo, um 8-bit, será que é interessante rushar e se manter perto dele? Não, é interessante você rushar e sair de perto dele utilizando um dos seus dashes, né? Mas os Brawlerzinhos, ó, por exemplo, o Daryl, sem chance, né? Rushou, dá uns tirinhos e volta, volta, senão ele vai te levar, ainda mais se estiver em perto, assim, bem pertinho, sacou? Então Brawlerzinhos que causam mais dano de curta distância, é bem complicado, né? A gente tem agora um Coral, vamos lá. Com o Coral aqui, ó, olha lá, ela consegue receber um bom dano, mas, cara, as notas musicais ajudam demais. Aqui não tem como, né? Rushou uma jackzinha, dá nisso que vocês viram, né? Com o Gus. O Gus é um suporte, ele causa um bom dano, 2 mil de dano ali, mas ainda assim deu a nossa Melody nesse embate. Agora nós temos o Bo. O Bo causa muito dano, rapaziada, muito dano. Então não é tão interessante rushar num Bo com vida full e com tiro full, beleza? Nessa distância aí, a Ames não causa o total de dano dela, então ficou fácil pra Melody também. Agora contra o Stu, que causa um bom dano também, deu Melody nesse embate. Então assim, a maioria dos Brawlers aqui, ela vai conseguir levar, principalmente Brawlers que tem muito DPS, que normalmente tem pouca vida. Brawlerzinhos com muito DPS, rapaziada. Fora Pan, a Pan tem muito DPS, tem muita vida. Mas a maioria dos Brawlers com muito DPS, eles tem uma vida entre média e baixa. O que significa que dá pra rushar bem com a Melody, né? Ela quase leva o Frankzão ali, porque o Frank tem um delay no ataque dele, né? Então demora um pouco mais. A Bibi também tem esse delay, demora um pouco mais. Aqui, por exemplo, muito DPS, mas pouca vida. Então ficou fácil pra Melody levar a B. Agora nós temos aqui uma que tem muito DPS também e pouca vida, mas é muito DPS. Então não teve como levar a Nani. Contra o Edgar, outro que tem bastante DPS, mas se cura. Então fica um pouco complicado nesse X1 aqui pra Melody, né? Não vai rushar um Edgar assim tão fácil, não. O Griff é a mesma coisa. De pertinho é muito dano, rapaziada. O Grom. Lançadores é que pra ela é interessante fazer o rush. Lançadores é bem tranquilo, sendo um algoz. Então é o básico do algoz rushar os lançadores. Nós temos aqui uma Bonizinha, versão Tank, com muita vida. E deu Melody nesse embate. Agora, conta Bonizinha na versão menininha, que tem um DPS altíssimo. A quantidade de vida interessante, 6 mil de vida. Deu Boni, beleza? Gale. Gale, 7600 de vida. Vamos ver o que vai dar aqui. O Gale levou nesse embate. Bacana. Aí a gente tem aqui a coletezinha. A coletezinha causa um bom dano no início, mas depois ali ela não consegue causar tanto dano assim. Deu Melody aqui também. Aqui nós temos mais um Brawlerzinho Atirador, que tem escudo e tudo mais. Mas o dano da Melody com as três notas musicais é absurdo, rapaziada. Aqui. Será que vai? Vamos ver? Vamos ver? Ó, o Ashzão caiu pra Melody, hein? Ash caiu pra Melody. Aqui nós temos a Lola. A Lola tem muito DPS, rapaziada. Muito DPS. E deu Lola nesse embate aqui. Agora nós temos o Sam. E o Sam também tem um bom dano. E levou com certa tranquilidade a nossa meninona. Aqui nós temos a nossa queridona Mandy. E a Mandy quase leva a Melody. Quase. Agora nós temos a Maze. Vamos ver? A Maze também causa um bom dano. Olha, deu empate com a Maze. Interessante, rapaziada. Aqui nós temos o Hank. E o Hank é aquele negócio, né? Ele vai conseguir quatro mil e pouco e quatro mil e pouco nos ataques. Ele não vai conseguir. Não vai conseguir. Não deu pra levar a Melody nesse embate com o Hank. Interessante. Aqui nós temos a Pérola. Olha só. Pearl. Nossa, é muito dano, né, velho? Tá maluco. Tá maluco. Aqui nós temos os gêmeos. O Laurie e Larry. Ou Larry e Laurie. E deu os gêmeos aqui nesse embate, ó. Bom demais. E aqui nós temos o Ângelo. E o Ângelo não tem dano suficiente em dois ataques pra levar ela. Então, obviamente, deu Melody nesse embate aqui. Agora nós temos o Mortis. Olha só. Mortisão. Algós. E deu Melody também. Bem interessante, rapaziada. Interessante. Agora nós temos a Tara. A Tara, ela tem muito dano, rapaziada. Não tem como. Olha só. Não é uma boa ideia. Ruxa uma Tara. O Eugênio também tem um bom dano. Não tanto quanto a Tara. Mas deu Melody nesse embate aqui, ó. Bom demais. Bom demais. Aqui nós temos a Max. Outra que tem bastante dano. E levou também com certa tranquilidade a Melody, hein? Vamos lá. Que agora nós temos o Mr. P. Mr. P também tem um ótimo dano. E levou também com tranquilidade esse embate aqui. Agora nós temos o Sproutzinho, o Lançador. Que não tem tanto dano assim. Então, foi mais tranquilo pra Melody levar. Aqui nós temos o Byronzão. O Byronzão, cara. Hum... Levou o Byron aqui. Mas o Byron venceu. No X1 puro. Só tiro, hein, tá? Vamos ver agora com o Squeak aqui, ó. Squeakzão. Perdeu pra Melody também. Interessante. Aqui, meus amigos, nós temos o nosso querido Lu. Que congelou a Melody, mas não congela as notas musicais. Então, deu Melody. Agora contra o Coronel Ruffs. Olha só. Deixou com mil de vida. Mas deu Melody. Aqui nós temos o Buzz. De pertinho o Buzz causa muito dano. E deu Buzz nesse embate. Vamos lá. Que agora nós temos o Fang. E o Fang, ó. Olha só. A quantidade de dano que o Fang causa. O Fang é muito apelão, rapaziada. Você tá maluco. Aqui nós temos a Ivizinha. Ivizinha causando bom dano. Mas as notas musicais ajudam demais a Melody. Aqui nós temos o duelo de cantoras, né? Nesse duelo de cantoras aqui. Deu Melody. Olha só. Que doideira, hein? Vamos lá. Que agora nós temos aqui o Watches. O Watchezão. Que é bem forte. E levou a Melody nesse embate. Agora nós temos o Buster. Olha só. Buster também. Causando bastante dano ali. Próximo do adversário, né? E deu Buster nesse embate com a Melody. Aqui nós temos o Gray. Que também causa... Nossa. 2.300 de dano, rapaziada. É muito dano. E mesmo assim a Melody levou o Gray, hein? Agora nós temos o Erty. Na sua versão principal, né? E a Melody levou ele aqui. Só que nós temos ele na versão do ataque em área, né? Esse ataque em área é pesado, né, rapaziada? Tá maluco. Aqui nós temos... Olha só, meus amigos. Quero ver, mano. Pensei que ia dar, hein? Pensei que ia dar, mas não deu. Não deu. Deu Melody. Aqui nós temos o Doug. Dougzão. 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 É, o Dougzão levou esse embate aqui, beleza? Aqui nós temos o Chucky. Olha só. Olha o Chucky. Olha o Chucky levando o embate, mano. Bom demais. Bom demais. Aqui nós temos a Charlezinha. Charlezinha. E aí, Charly. Consegue atacar bem rápido, mas ainda assim deu Melody. Agora nós temos o Mico, que a Melody não vai conseguir nem acertar o Mico direito, ó. Acertou um ataque só e deu Mico nesse embate aqui. Vamos lá, que agora nós temos o Spike. Olha só, bem pertinho o Spike, causando bastante dano, mas deu Melody nesse embate aqui, começando os lendários. Aqui nós temos um Corvo também, de pertinho, pra causar bastante dano. E ainda assim, deu Melody nesse embate. Vamos lá. Contra o Leon. O Leon tem um DPS altíssimo. E, sendo assim, óbvio, ia levar a Melody. Aqui nós temos o Sandy. O Sandy não tem tanto dano assim, então provavelmente vai dar Melody nesse embate. Foi exatamente o que aconteceu. Agora nós temos a Amber. A Amber também tem um bom dano, rapaziada. Vamos ver o que acontece aqui, ó. Deu Amber, mano. Aqui nós temos a nossa meninona Maggie, né, mano. Maggie desse jeito aqui me facilita, porque eu não preciso fazer nas duas versões. Deu Maggie. Aqui nós temos o Serge, que parece muito a Maggie, né. Olhando rapidamente assim. E deu Melody nesse embate aqui. Aqui nós temos o Chester, nosso palhação do jogo. 520 de vida e a Melody ainda levou o Chester, hein. Aqui nós temos o Cordelius. Olha só, Cordelius causando muito dano. O Cordelius é embaçado, né, rapaziada? Você tá maluco. E, por último, mas não menos importante, o nosso Kit, que foi derrotado nesse embate. A maioria dos Brawlers, a Melody conseguiu vencer, mas teve muitos Brawlers aí. Cerca de um terço dos Brawlers conseguem bater a Melody, mesmo ela com as notas musicais. Então, tem que tomar bastante cuidado com os Brawlerzinhos que você vai rushar assim que ela for lançada. Mas, de forma geral, ela é uma Brawlerzinha muito boa. Tá top rank do meta, tranquilamente. E você aprendendo a jogar com ela, vai poder fazer boas plays aí, porque as habilidades dela são bem interessantes, beleza? É isso, rapaziada. E eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Fui, falou, aquele abração é nóis. Tamo junto. E é isso aí. Fui. Fui. Fui.